Venda de carros usados e seminovos está a todo vapor, cresce cerca de 14%. É sete vezes maior que as dos novos. Em janeiro deste ano, 766.558 unidades foram comercializadas no Brasil, de acordo com a FENALTO. Em Governador Valadares, os empresários do setor estão otimistas com a demanda. Os carros usados e as unidades de seminovos aceleram as vendas no país. Segundo a FENALTO, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, mais de 760 mil veículos já foram vendidos este ano até agora. Em Governador Valadares, o aumento da procura já pode ser percebido. Janeiro teve recorde de venda nos últimos cinco anos, foi recorde de venda no mês de janeiro e fevereiro. Bem expressivo, devido à melhora na taxa de juros. A taxa de financiamento melhorou, o pessoal vem comprar mesmo. Se tratando aqui da empresa, a gente trabalhou com uma faixa de 40% a mais no mês de janeiro e na faixa de 25% a 30% em fevereiro. Então foi bem expressivo, né, esse aumento. Porque quando tem crédito, hoje o mercado está favorável para crédito, o pessoal vem comprar. Essa linha de compra, de preço, o pessoal vem comprar e financiar. Entre os seminovos, os queridinhos do consumidor são os carros populares. Como sempre, os mais provocados são os carros pronto zero, né, os de entrada. E qual que é a expectativa para esse ano de 2024, né, considerando que você está registrando esse aumento aí na procura no início do ano? A gente espera que, geralmente, no início do ano não é tão atrativo para as vendas, porque é nesse período que a carga está toda em cima do cliente. Então a tendência, a gente acha que deve, a passar dos meses, melhorar, né, porque sempre foi assim, né, no decorrer do ano sempre as vendas têm de melhorar. Segundo dados da Fenalto, a venda de veículos seminovos está sete vezes maior do que a de carros zero quilômetro no Brasil. A região sudeste lidera o ranking de comercialização destes veículos, com mais de 611 mil unidades vendidas só no começo de 2024. Este economista explica o que tem provocado o aumento da procura pelos veículos seminovos. Primeiro, né, os carros novos estão caros e a população não tem condições de comprar os carros novos, que seria o ideal. Porque o custo da produção está muito alto e aí a indústria ainda não está conseguindo resolver, equacionar essa situação e também não pode absorver esse custo, porque senão perde rentabilidade e lucratividade nos negócios, não tem nem como ofertar veículos novos. Mas o estoque de veículos seminovos é suficiente para atender a demanda que tem. Então, na verdade, o aumento dos seminovos está mais por conta disso. A pessoa preferiria comprar um carro novo, mas não está em conta, mas precisa comprar carro. Então, vai e compra o carro seminovo e quem trabalha com esse segmento de seminovo percebe, né, na relação oferta e procura, que essa procura está maior mais por conta disso do que propriamente, né, ser uma opção de compra, mas uma alternativa possível, né, aí facilita, né, as negociações nesse sentido e aí o mercado de seminovos fica aquecido por conta disso. Ele explica ainda como essa alta implica na economia. No sentido mais lógico da questão, né, veículo é necessário porque o Brasil, né, tem um volume de atividade logística muito grande em função da quantidade de negócios que tem, porque é um país muito grande, né, de dimensões continentais e exige, né, uma movimentação, né, um fluxo logístico muito grande e aí a necessidade de veículos trafegando no sistema viário é inevitável por conta da necessidade de movimentar, né, aquilo que é negociado dentro do sistema econômico de produção, né. Então, isso gera uma necessidade, né, importante de manter uma frota, né. O Josias não quis saber de perder tempo. Ele aproveitou o começo do ano e garantiu o carro da família. Agora é que melhorou um pouco as coisas, né, as condições e tudo foi apareceu, né, o veículo bom que apareceu agora já estava à procura, né, o veículo bom, econômico, manutenção e tudo, né. Aí achei esse e era esse mesmo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.